Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste E para o Trofinha aqui no... Do Reserva, né galera, buscar o loot de um Platinovski acabou de me matar Ai, ele acabou de ligar, liberada, 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 liberada... Ih, pegada, não morreu a bota Platina, respeito alfa, bem Como eu já falei pra vocês, né galera, aqui, servidor, deixa eu mandar uma mensagem aqui para o Platinovski, ó Cuidado Gente, por perto, Platinovski Cuidado, Platin Quer fazer amizade, Platinovski? Não pode, Platino é servidor solo, bem Fazer amizade, você toma o famoso Platino, não adianta Bom, galera, eu vim aqui e morri com o Pratina antes, galera. Eu acho que não foi nem pra ele, não, tropa. Foi um outro cara que tava aqui dentro da BioResert. Ó, ele matou mais um aqui. Eu tava de QBZ e o cara me matou de SMG, tropa. É um absurdo, bem. É um absurdo mesmo. Bom, qualquer servidor que você vai jogar, né, galera, que não sei sobre o OBR, não conta não, tá, galera? Infelizmente, o Lash tá dessa forma, né? Já tem bastante tempo, né, galera? Isso aí, pra quem é mais antigo no Lash, né, tropa, já veio da... O tempo das antigas aí, né? Sabe que foi uma atualização que teve, né, galera? E depois dessa atualização, o jogo simplesmente ficou horrível, né, galera? Não dá pra você jogar em qualquer servidor que não seja BR, né? Se você jogar, por exemplo, num servidor Euromix, num Ciamix, que é o pior de todos, Krmix, ou qualquer outro servidor, galera, que não seja o BRmix, né? Que é o BRmixed. Qualquer outro servidor fora o BRmixed, você vai jogar e não vai contar dano, tropa, tá? Esse dia eu vi um comentário no Platinum também, galera. Ah, mas eu coloco as bombas, a bomba também não tira dano. Bom, Platinum... Ó, pra tirar liberado, 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 rezo. Pra liberado pra liberado, pra ele morreram na bosta. Atira, respeito, ó, olha, ó. Igual o Rei de Euronix, ainda, ó. Ó, aquele que tava de pistola, né? Se ele tivesse um SG, ele teria me matado aqui, ó. E pior de, galera, que tem um cara aqui no servidor que a gente até esqueceu de colocar na regra, né, que era proibido... Qualquer jogador, galera, que não seja BR, não pode jogar num servidor mod, tropa, que seja de BR. Por quê, tropa? Porque pros BR não vai contar dano, tá? Igual pra mim aqui, eu tô tirando platino, não conta dano, galera. Que não seja do servidor brasileiro A pessoa for gringo, galera Então a pessoa vai entrar no servidor BR e vai contar dano, tropa Pra gente entrar no servidor gringo, não conta dano Já nos gringos, entrar no servidor BR Conta dano, galera Então é uma desvantagem absurda que a gente tem, né tropa A gente, quando era antes da atualização que teve Que estragou com o jogo de vez A gente podia entrar em qualquer tipo de servidor, né galera Qualquer pessoa, né, tanto gringo quanto BR Ó, galera, eu tava aqui dentro esperando, né Como acabou o resistor, galera Então eu fico sempre esperando aqui dentro da sala, né Como não pode jogar em outra conta Então eu não posso deixar minha outra conta aqui dentro, né tropa Pra pegar a luz, então eu fico eu mesmo com essa conta minha Eu vim aqui com, ó, mas tem outro patina também Infelizmente os patina entram meio rápido aqui correndo, galera Não dá tempo nem de eu colocar pra gravar, né E às vezes fico meio distraído aqui também E não vejo o que é estar ali na porta, espero Ó, tem mais dois cartões roxos, meu Deus Muito obrigado pelo luz, pessoal Tamo junto a nós bem Roupa de ferro, boa Ah, não tem a bota, a bota que eu tava precisando, galera Apesar que eu tenho, acho que eu tinha que ter a bota, nem vi Ó, a carta roxa Caixa roxa, né, carta roxa Já apareceu aqui de novo Só lembrando vocês, galera Eu vou tentar fazer uma live hoje pra vocês de Lest Slam, tá tropa Não dá pra fazer Project Evo, porque o Project Evo já foi Beleleu, né Ben Já acabou os Pratinovski Mas eu ainda tenho alguns vídeos aqui do Project Evo, galera Vou continuar postando pra vocês Ó, libera dano, libera dano Reza pra libera dano, reza pra libera dano Tomou 79, meu Deus do céu Reza pra libera dano, reza pra libera dano Não, 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 não tem Nossa Senhora, galera, olha isso Olha o tanto de luz, tropa Bom, voltei aqui na base, galera Até tive que aprender essa granada aqui, né Pra mim fabricar algumas Pra ver se eu consigo recuperar o luxo aqui, galera Já é a segunda vez que eu volto pra tentar recuperar o de libera dano Libera dano, vamos lá, bota Feito lá pra mim Ah, não é ele não, galera É, não é ele não O cara acho que já vazou aqui, tropa Bom, eu vou entrar lá dentro igual Eu acho que vou ficar lá de novo, galera Eu trouxe aqui um pouco de comida, né E água Apesar que a água eu consigo achar lá dentro Tem mais água aqui também, ó Vou pegar esse aqui também Bandagem, seringa, vou pegar tudo Acho que vou ficar lá dentro de novo, tropa Vou tentar pegar um pouco de luxo, né Eu tenho que achar a desgama da dinamite, cara Eu não consigo achar a dinamite Já tamo aí no segundo, terceiro dia do servidor E eu não consigo achar a desgama da dinamite, tropa Bom, galera, tem um dropzinho aqui no aeroporto, né Decidi vir aqui pra gente tentar pegar um drop Fiz uma 8x aqui pra mim Pra quem é novo no jogo e não sabe, galera A 8x você não consegue aprender ela É, no jogo Ou achar ela no jogo, tá Você tem que, é Upar o salento aí pra você conseguir essa 8x, tá bom Ó lá pra cima Libera dano, libera dano igual bota Que respeitado bem Ó, libera dano, reza pra libera dano Reza pra libera dano Pelo amor, eu rezo pra libera dano de novo Ih, fujou Bom, como eu tava falando pra vocês, galera Eu vou tentar fazer uma live pra vocês hoje aí Lá no canal de lives, tá, tropa Não é nesse canal principal igual eu tava fazendo, tá É no canal de lives, tá, tropa Eu vou deixar o nome dele aqui na descrição do vídeo, tá É pra você que já segue lá Fica esperando o alfa lá no canal de lives, tropa 8 horas da noite, tá A live vai começar às 8 horas da noite E vai até mais ou menos às 11, meia Meia noite, tá bom Ou até mais aí Dependendo do que acontecer do servidor, tá bom Vou ver se eu consigo colocar minha cama aqui Lá onde eu tava Não dá Ah, não dá pra conseguir aqui também Acho que por aqui dá, ó Deu, deu, beleza Vambora Vou tentar pegar o dropzinho ali Tem bastante gente aqui no drop Tô bem atrasado já E provavelmente já tá pra abrir, né Se ninguém demorou pra abrir O drop deve tá abrindo já, né, tropa Lembrando você, pra você que não Ó, tem um baixinho aqui, ó Pra você que não é inscrito no canal Bem, já se inscreve E deixa o seu like, pra gente Lá no canal secundário também, galera Que é o canal de lives, tá Pra você que não é inscrito lá também Já se inscreve e deixa o seu like lá também, pra gente Lá no canal secundário, galera Como falei pra vocês, né Ia voltar normal com as lives, tá, galera Vou tentar voltar Agora essa semana, agora Vou tentar voltar a fazer a live pra vocês Todos os dias, tá Então aqui nesse canal principal Vou postar pra vocês o vídeo Na parte da manhã Às 7 horas da manhã, né, galera E na parte da tarde Às 7 horas Às 7 horas da noite Às 7 horas da noite E aí às 8 horas da noite Até às 11h30, meia-noite De segunda a sexta, tá, galera Eu vou fazer a live pra vocês De Lestesland E também de host, tá, tropa Lá no canal secundário, tá, galera Não é nesse canal Ah, mas qual que é o canal de lives, galera Galera, o canal de lives Ele chama PlayAlphaLives, tá bom É só você escrever aí, ó PlayAlphaLives É só escrever o mesmo nome desse canal E colocar o lives na frente, tá Que é lives, né, bem Você escreve lives Nossa, deu uma rampada boa aqui agora Opa, agora vai, agora vai, vai Pô, mano Ixi Ai, quebrei meu carro Mas ele quebrou o meu também Não foge não, partilhão Você vai, bem Ixi Ah, demorou demais também, tropa Meu Deus do céu Acho que eu vou conseguir matar a linha Libera dano, libera dano, libera dano Opa Ah, não liberou dano Esqueci de falar a reza Pra liberar dano, né Ó, mas tinha um cara lá em cima O cara vai matar ele, quer ver Deixa eu encostar aqui Pô, meu carro ainda dá pra andar, né, tropa Vou tentar quebrar mais esse carro dele aqui, ó Ah, tá muito devagar, tropa Meu carro, ó, deu mais dano ainda Mesmo saindo Ó, e os caras de SMG, tá Ah, tanque infeliz Ah, que arrebentou pro meu carro Agora já era Aí, tá tirando Ah, não, é o cara que tá tirando ali O patino É, tinha um cara lá em cima Por que o cara não atira nele? Tinha um carro lá em cima, galera Libera dano, libera dano Com a bolsa de T4 Olha, ó, agora apareceu Mas se ele regaça, ele vai Faz o corpo dele virar uma peneira, bem Mete bala nele Ah, fugiu também Libera dano, libera dano Não dá, ganha essa 8x aqui Só pra quem sabe jogar com ela mesmo, galera 8x e 4x, galera Não dá Eu não consigo jogar, ó Tem um patino atirando em mim ali É, tem um patino aqui no servidor, galera Que eu não sei se ele é gringo, né Como eu tava falando pra vocês, esqueci, né A gente esqueceu de colocar a regra aí Pra não entrar gringo, né, tropa E o servidor gringo, né Quem é gringo, né, galera Entrar no servidor BR, conta dano, né Ou no servidor mod, por exemplo, né, galera Pra eles conta dano normal, né E depende do celular também, galera Da pessoa Eu acho que o jogo conta mais dano Do que o outro jogador normal, né Ah, patina, conta a cara aí, patina Fica ali, patina Não fica saindo Fica aí, patina safado Libera Ah, aí, ó É o patina que eu falei, galera Ó, pra ele conta todos os danos Bom, galera Infelizmente não consegui achar dinamite Tem um patina aqui Que tá vendendo dinamite aqui no servidor Então eu vou tentar comprar dele, né Tá pedindo ali É 7k de 6k de pólvora Eu falei que eu pago em 6k Não é 8k, acho que ele tá pedindo Eu falei, não, eu pago 6 Só que eu vou pegar 5 aqui, né, galera Não é que ele chegar aqui, ó O patina já chegou aqui A gente fez amizade aqui, galera Mas é só pra ele achar minha base, tá, tropa A gente não pode fazer amizade Com o servidor não, tá Acabamos fechando o negócio aqui De 5k de pólvora, né, tropa Por uma dinamite Beleza, patina vaza Acelera bem Acelera, patina vaza Ó, aqui com o pai Essa parte aqui pra mim pra pedra Vou formar um pouquinho de pedra aqui Agora eu já vou upar rapidinho A minha meta agora é aprender a dinamite, né, galera Bom, tropa Eu voltei aqui na bioreservia Eu tinha vindo aqui antes Só que deu um... Não é um bug, galera O jogo meio que entrou em atualização, tropa Em manutenção Sem avisar ninguém, né, galera Do nada O jogo ficou em mais ou menos 2 minutos em manutenção Opa, só que eu vou pra liberar Liberar, liberar, reza Pra liberar, reza Pra liberar, reza Pra liberar, né, meu gol, bota Perfeito, alfa, bem Muito obrigado pelo loot Por final é isso aqui Tem loot? Opa 3 SMG, boa Munição Boa, munição de 12 Bandagem não precisa Não, machado Machado eu preciso Opa, estil, boa Mais estil pra refinar Peça Opa, voltando o cartão azul Cartão roxo Mais um cartão roxo É um cara ali fora ainda Vamos fazer a salinha aqui rapidinho Opa, tá cheia Vai dar bom demais, galera Vai dar muito bom isso aqui Eu acho que vou ficar aqui dentro Não vou, não sei Vamos ver Fica uma coisa boa Não, só uma porcaria, galera Meu Deus Essa sala roxa Ó, capacidade Bom, capacidade de ferro eu já tenho, né Já aprendi Eu já aprendi a roupa de ferro completa, na verdade Só porcaria Não vou nem ficar aqui dentro, não Saber o reserva Que não dá certo, não Vou ficar lá Ó, tem um outro cartão aqui dentro Ó, tá aqui fora Tá aqui fora Já que eles estão aqui em cima Eles estão brigando, galera Eles vão estar aqui fora, viu Eu vou pegar meu carro vazado aqui, troco Tô com muito loot Não vou arriscar perder, não Eles estão trocando tiro aqui fora Agora, vou mostrar pra vocês A estratégia que eu uso aqui, ó Pra mim não descer do carro Pra colocar Ó a cartinha ali, galera Tá dando meu regalo vazado Ah, tinha respeitado também Ih, nem fui eu que matei Morreu foi o zumbi ali Olha a estratégia que eu faço, galera Pra poder colocar a gasolina no carro Sem precisar descer do carro, tá Na verdade eu tenho que descer, tá, troco Mas é mais difícil, ó Viu? Eu separo a gasolina, galera E depois eu jogo ela no chão, né E já guardo de volta no planador Porque se o cara me matar Ele não pega a gasolina Que tá no planador, né, troco É o deus do carro Oxi Era pra ter morrido Será que eu mato ele atropelado, galera? Vamos ver Acho que atropelado não tem como, galera Se você tiver uma bazuca, né Na hora do PVP ali É a melhor coisa que tem Agora eu vou fazer o seguinte Vou levar esse loot embora Vou guardar esse aqui Porque senão o cara acaba me matando de SMG, né Meio melotando com QBZ Como aconteceu antes Bom, mas então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Deixa o seu like Valeu e fui!